Esse aqui é o doutor Alain, ele é nosso médico anestesiologista da equipe e então alguns pacientes perguntam em relação à alimentação, as orientações, como é que a gente faz para a cirurgia, né Alain? Então hoje ele vai explicar um pouquinho aqui no vídeo as orientações para a gente realizar a rinoplastia com maior segurança e maior conforto para o paciente. Hoje eu vim aqui para explicar para vocês algumas orientações, na verdade, para a consulta pré-operatória ou a consulta pré-anestésica. Todos os nossos pacientes passam com a gente, pelo menos um dia antes da cirurgia. O que eu preciso orientar vocês? Então sempre que for para a consulta do anestesista, comigo no caso, ou com o doutor Guilherme, levar os seus exames, tá? Todos os exames laboratoriais, exames de sangue que o doutor Guilherme pediu. Também levar os exames do cardiologista, eletrocardiograma que ele faz, ou até mesmo, na verdade, a gente precisa do laudo do cardiologista, raio-x de tórax, que esses são os exames que geralmente são feitos. Se tiver algum outro exame que o doutor Guilherme solicitou, também não esquecer de levar, tá? Mesmo que vocês tiverem foto do exame, é bem importante, se tiver o exame em mãos, levar para a gente. Certo? O jejum é uma coisa muito importante. O responsável por isso, na verdade, é o médico anestesiologista, tá? Primeiro, eu preciso falar para vocês que o jejum é de 8 horas, tá? Então, independente do que você for consumir, a gente precisa de um jejum de 8 horas. Agora, vamos direcionar isso para os nossos pacientes. Os pacientes que operam pela manhã é mais tranquilo. Então, como que a gente faz? Como a cirurgia começa às 7 da manhã, vocês podem comer o que tiver vontade, tá? Até às 11 da noite, tá? Lembrando que após isso, o que é permitido? Somente água. A água eu consigo liberar para vocês até às 4 e meia, 5 horas. Lembrando que, por que eu oriento? Caso você acorde durante a madrugada e tenha sede, pode tomar água. Mas a gente pede que, conforme vai se aproximando do horário final, né? Das 5 horas da manhã, que seja em pequenas quantidades, tá bom? Agora, para os nossos pacientes que operam no período da tarde, a gente consegue o jejum ficar um pouco mais chatinho, porém a gente consegue liberar um café da manhã. Então, como que a gente faz? Na véspera do procedimento, você pode comer o que você quiser. A gente costuma falar até meia-noite, tá? Pela manhã, eu consigo liberar um café leve. Então, ovos mexidos, 3 ovos, tá? Ou torradas, ou frutas, tá? E a parte de líquidos, vocês podem suco, desde que se for da fruta, que seja coado, tá? Não pode ter nada. Se for de caixinha, ok. Café ou chá. E isso tem que ser ingerido antes das 7 da manhã. Por quê? Nossa programação cirúrgica é começar às 1 da tarde. Então, antes das 7, ok, escolher uma dessas opções de comida ou dessas opções de líquido e ingerir. Após isso, após as 7, então, não pode mais nada. Com uma exceção que é a água, que eu peço que vocês tomem até, no máximo, às 11 da manhã. Qualquer dúvida que surgir, a gente está à disposição.